Policiais do 4º e do 10º distrito conseguiram prender na tarde desta segunda-feira Luciano Salles Pereira de 24 anos. O homem é acusado de homicídio. Segundo a polícia, o crime aconteceu em 2007. Luciano Salles chegou a ser condenado a 21 anos de prisão, mas estava em liberdade. Fizemos diligência nas próximas das suas residências, no bairro Conjunto Morada 9, e lá houve uma perseguição e conseguimos prendê-lo em flagrante e foi feita a condução até a delegacia da área e de lá nós fizemos a condução até a central de flagrante para ser feito os próximos eventos legais. Luciano Salles Pereira foi preso na zona sul de Terezina com uma pistola .40 de uso restrito da polícia. Havia muita munição com o acusado. Ele deve dispensar essa pistola .40, que é a privativa da polícia. Tem informações que nós temos de vários assaltos que ele pratica, inclusive a mente de dois meses caiu duas vezes pela polícia militar, foi preso e portando uma arma. Felizmente foi feita a condução até a central de flagrante, paga a fiança e continua em liberdade. O mandado de prisão contra o acusado foi expedido pelo juiz Samuel Mendes de Moraes, da terceira vara criminal de Terezina.